O que é isso? 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 O café do empreendedor tem como maior objetivo de incentivar os jovens a não se limitarem à procura do emprego, mas sim criarem o seu autoemprego. O café do empreendedor é uma plataforma de incentivo ao empreendedorismo fundado a 13 de abril de 2019. Nós trabalhamos com jovens de maneira a incentivá-los a empreender porque nós entendemos que o empreendedorismo é o caminho seguro para o desenvolvimento da economia angolana e de qualquer país. Nós sabemos que temos muitos jovens com potencial e precisamos explorar esse potencial. E a Feira do Empreendedor é bem-vinda no Distrito Urbano dos Mulheres para que nós possamos descobrir, portanto, a potencialidade dos jovens que temos. Há uma grande importância na diversificação da economia quando nós eventualmente formamos jovens que querem empreender, jovens que não reclamam, jovens que pensam no futuro, que pensam no país e que pensam numa Angola desenvolvida. A adesão juvenil é notória? É notória a adesão juvenil. É bem comum, podemos ver, a divulgação não foi intensa, mas eu acredito que a juventude está aqui, está em massa, está bem representada. E também podemos dizer que está sendo um bom proveito pelas intervenções que estamos a ver ali dentro da sala. Já temos jovens empreendedores, já temos jovens que têm uma visão, têm um horizonte visual amplo e acreditamos que com mais esse subsídio que trouxe o café da manhã ou o café do empreendedor, vai dinamizar aqueles jovens que ainda não estão, ou que ainda não têm a ideia de serem empreendedores. Hoje, o Estado não pode absolver todo mundo, porque em parte nenhuma o Estado absolve toda a sociedade. Tanto há necessidade que o empreendedorismo seja um fator fundamental para o desenvolvimento da economia, acima de tudo para a diversificação da economia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto